Também estará conosco. Já chegou. Então eu pediria para vocês subirem. Oi? Ah, está faltando lugar aqui, pessoal. Não está? São quatro? Não? Não, senhor. Agora para entrar? Ah, para caber, né? Ok. Vamos subir, então, o presidente, Antônio Valente, Demi Guetico e o ministro Paulo Bernardo, por favor. Fala. Um sofá para cada um, né? Sim, sim, vamos dar um jeito. Pegamos nas cadeiras até arrumar. Nas cadeiras, foi para mim, para o Demi até botar o sofá, mas eu vou botar um sofá para cada um. Aqui é que nem naqueles programas de auditório. Quem sabe faz ao vivo, certo? E como dizia aquela frase do Charles Darwin, que foi ali na inovação. As espécies que evoluíram foram aquelas que souberam compartilhar e ter... Como é que é a frase? Compartilhar e... Não, não é adaptar. É compartilhar e improvisar com eficiência. Então, vamos improvisar com eficiência aqui. Tá, mas tem que trazer mais. É um para cada um, que são quatro. Mais um. Ministro. Ok. Para os colegas da imprensa, o ministro vai conceder uma coletiva depois aqui no stand do Grupo Telefônica Vivo, ok? Então, a gente termina a palestra e nós vamos para lá. É aqui do ladinho, à minha direita. Então, coletiva com o ministro ao final do evento. Quatro? Eu acho que sim. Eles podem subir, então. O ministro. Eu vou ficar na ponta lá. Ministro. Aqui, né? Aqui. Ministro. Demi. Pode ficar aqui. Tu pode ficar aqui. Eu fico aqui, o ministro fica aqui. O ministro aqui, o Valente aqui, eu fico lá. Ministro, o senhor aqui. Demi. Valente. Aqui é cinco, tem coletivo, então não sei se tem relógio. Eu fico lá. Não, é que eles não tem esse ponto. Você vai fazer uma provocação, né? Eu vou começar a falar do nada, mas é difícil. Claro, é provocação. Ô, o QH. Bom, pessoal, o nosso tema aqui, do nosso debate, conversa, tricô e outras coisas, é sobre o papel da inovação no desenvolvimento econômico do Brasil. Ok? Então, nós temos alguma forma, regra? Não temos. Temos a regra. Ok. Então, a ideia é a seguinte. O Demi, o Valente e o ministro, eles vão falar nessa ordem, e eles vão dar a visão deles sobre a inovação como uma alavanca para o nosso desenvolvimento. Ok? E aí, depois, a gente vai abrir para perguntas. Lembrando que, para os profissionais da imprensa, vai ter uma coletiva ali, à direita, na sala da telefônica, vivo. Então, Demi contigo. Vocês podem falar aí, ou se quiser falar aqui no púlpito, é como quiser. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite de estar aqui com o Valente, o ministro e o Tesa, para falar sobre inovação. Bom, eu acho que inovação é quase sinônimo de internet, entre outras coisas. É claro que existem N facetas que envolvem a inovação. Mas eu diria o seguinte. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos a vantagem e a oportunidade de ter um ambiente, a internet, esse ambiente, e que qualquer nova ideia é experimentada. e essa ideia avança ou não avança a partir do que os cliques da coletividade fizerem. Então, nós temos ideias que parecem ótimas e não vão para frente. Nós temos ideias que demoram para pegar. O Twitter levou dois anos, três anos para pegar, mas depois que pegam viram coqueluche. E nós queremos, e o comitê gestor, num dos seus itens do decálogo, diz isso claramente, preservar esse ambiente que permite a criatividade e permite a criação livre e a experimentação na rede. Quais são inimigos desse tipo de abertura? Se você tiver barreira de entrada grande, ou se você tiver regulação pesada ou inadequada, ou se você tiver restrições, você pode tolher a criatividade. Se você tolher a criatividade dos brasileiros na internet, você tira a competitividade do país nessa área. Então, o primeiro ponto em cima da rede, em cima do pessoal que desenha e projeta software, desenvolve software, desenvolve produtos e põe no mercado, é que a internet tem essa característica que eu chamaria quase que darwiniana, de selecionar os mais aptos e deixá-los progredir, e de alguma forma não permitir que os menos bem pensados tenham sucesso. Então, eu acho que esta efervescência gera empresas que eram nada 10 anos atrás, hoje são gigantes. Essa mesma efervescência pode colocar em risco empresas que eram muito grandes antes, mas que não se adequaram ao longo do tempo. É importante que uma empresa que queira continuar competitiva, preste atenção nas mudanças. Não adianta você se aferrar ao modelo anterior, porque o modelo anterior pode não estar valendo mais. Eu duvido que alguém fabrique máquinas de escrever hoje em dia. Mas já houve gente fabricando máquinas de escrever 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, esse é um aspecto fundamental. Outro aspecto que cada vez nos deixa mais surpreendidos, evidentemente, é a tecnologia do ponto de vista de eletrônica, eletrônica digital, desenvolvimento de produtos. Nesse aspecto, eu vou fazer só um pequeno paralelo, com uma frase que o Nicolas Negroponte falou uns tempos atrás. Há uns 4 anos atrás, ele esteve aqui, no Brasil, e estava na época fazendo propaganda daquele programa de um computador por aluno. E dizia que o computador deve ser considerado uma ferramenta do ser humano, como é qualquer outra ferramenta do seu dia a dia, sua caneta, seu lápis, seu caderno. Ele dizia o seguinte, imagina como seria difícil a evolução da educação, 200 anos atrás, se cada escola tivesse um caderno e um lápis, e os alunos tivessem que fazer fila para usar o lápis e o caderno na hora certa, marcar a hora, dizer, não, cada 15 minutos um aluno usa o lápis, depois devolve, aí outro aluno usa o lápis, depois devolve. Então, a ideia que ele dizia na época era que, bom, o computador é uma coisa, você tem que dar um computador para cada um, para ele integrar aquilo no dia a dia dele, para o bem ou não tão bem, com os riscos que traz, mas criar uma mentalidade de que aquilo faz parte da vida dele. E hoje é assim, os caras que entram no mercado hoje, os jovens, as crianças hoje já entram com toda a facilidade de portar e de usar os equipamentos que, para nós, eram mais raros. O que é estranho, na minha época era estranho quando uma coisa como a internet ou um computador sofisticado funcionava, dizia, olha, funcionou. Hoje o estranho é quando não funciona, mas não funciona, não está ligado, não entra no ar. Quer dizer, o paradigma e a expectativa mudou de 30 anos para cá e hoje é dado o fato de que isso devia estar no ar, é dado o fato de que você devia estar conectado, é dado o fato de que você devia ter uma ferramenta de apoio e que você vai participar de uma comunidade virtual e que vai discutir e que vai interagir, que vai colocar suas ideias na rede e não vai depender só das ideias do outro. Isso tem aspectos complicados, tem informação não confiável na rede, tem uma porção de coisas, tem riscos, mas eu acredito que os benefícios ultrapacham em muito os contra-argumentos que teríamos contra isso. Então, como consideração inicial, faria a atenção. Obrigado, Demi. Presidente Valente? Bom, eu acho que em primeiro lugar é bom registrar que na sociedade atual, acho que mais do que nunca, né Demi, não dá para imaginar que nenhuma sociedade vai se tornar uma sociedade mais justa, capaz de distribuir a riqueza que tem se você não estiver fortemente envolvido num processo inovador. Mais do que nunca, os ciclos tecnológicos cada vez são menores, a possibilidade da sociedade capturar esses avanços é maior também. Então, eu acho que esse é um plano de fundo de todo o momento que nós estamos vivendo agora. E sob a ótica de uma empresa, como é o caso da Telefônica Vivo, acho que tem dois vetores que eu acho que são bastante importantes dentro desse processo de inovação, que traz tantas e tantas transformações positivas para a sociedade. Um vetor é o vetor da inovação intrínseca. Então, no momento em que uma empresa, como a Telefônica Vivo, se envolve em projetos extremamente inovadores, como é o caso de você oferecer aos clientes banda super rápida, ultra broadband, projetos como nós estamos envolvidos de fibras óticas, chegando já a, sei lá, quase 60 mil domicílios conectados, ou o fato de você estar levando terceira geração, conectividade, mesmo em localidades muito pequenas, você tem uma postura de levar o que existe de mais inovador para a sociedade e a sociedade pode se beneficiar através desse processo, fazendo com que as suas próprias ações sejam extremamente alteradas. Então, tem alguma série de situações onde é evidente esse tipo de resultado. Algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, o ministro sabe disso, nós convidamos o ministro diversas vezes no ano passado e ele esteve conosco virtualmente nesses eventos, mas tem um caso específico, é um caso muito interessante de compartilhar, que foi a implementação de uma estação de terceira geração no interior do Pará, na localidade lá de Belterra. E mais do que uma solução inovadora, que também é, você consegue permitir que as pessoas daquela localidade lá no interior do Pará, consigam desenvolver atividades inovadoras, consigam transformar suas vidas, consigam produzir diferente. Então, esse é um ponto, acho que extremamente relevante, que é o impacto direto da ação da empresa e o resultado na vida das pessoas, conseguindo mudar suas vidas através desse tipo de ação inovadora. E um segundo vetor, eu acho que é a questão do empreendedorismo, que sempre analisando sob a ótica da empresa. E aí eu acho que são muitas as experiências bem sucedidas que uma empresa pode desenvolver. Uma delas é o próprio evento que nós estamos vivendo aqui. Quando nós trouxemos esse evento, juntamente com o Paco, em 2008, talvez a gente não conseguisse avaliar o que ele acabaria se tornando. Mas foi algo que, com a perspicácia e a superação do Paco e da equipe dele, com o apoio necessário, acabou transformando isso daqui. Quer dizer, é um evento que permite que uma série de ações empreendedoras se desenvolvam. E outras coisas. Quer dizer, a gente tem lá na frente, ali na frente, o nosso stand do Aira, que também é a tentativa de você buscar empreendimentos e empreendedores, através de um apoio ao processo de inovação. São exemplos. São exemplos, mas são exemplos que, se utilizados de forma corriqueira, comum e corrente, pelas empresas, e até mesmo por outros agentes da sociedade, têm uma capacidade de transformação e de produção de inovação para a sociedade muito grande. E, voltando ao início, muito diferentemente de outros períodos da nossa história, nós estamos tendo possibilidade de viver esse período, de aproveitar esses avanços e eu acho que cada vez mais esse processo vai se acelerar. E, por tudo isso, eu acho que, certamente, o ministro Paulo Bernardo vai complementar dentro de poucos minutos. Eu acho que cada vez mais a sociedade, através do Estado brasileiro, tem que incentivar essas iniciativas. Tem que procurar criar condições para que situações de desenvolvimento do processo de inovador, através da identificação de empreendimentos e empreendedores, se desenvolvam. Porque, através desse processo, nós vamos criar pequenas e médias empresas no início, médias empresas depois e, quem sabe, até grandes empresas que vão gerar muita riqueza para a sociedade. Obrigado, Valente. Ministro Paulo Bernardo. Boa tarde. Satisfação falar com vocês, complementar o Mário, o Valente, o Temi e dizer que, mais uma vez, Mário, eu fico muito impressionado com o evento. Primeiro que me parece que está mais caloroso este ano. Um evento bastante caloroso. A gente estava até ligando agora, falando aí, como é que a gente faz para melhorar o abastecimento de água aqui, que, de fato, é muito necessário. Segundo o volume de tecnologias novas, talvez até inéditas entre nós, que acorreram para este evento e, evidente, isso a brilhanta. Mas, sobretudo, essa massa de jovens, principalmente, que curtem, que pesquisam, que trabalham e que, enquanto no mote desse evento, a questão do empreendedorismo, com certeza é um estímulo muito grande para desenvolver, do ponto de vista individual, do ponto de vista empresarial e ajudar a desenvolver tecnologicamente o nosso país. A primeira coisa que eu queria comentar é que a questão da ciência e tecnologia e da inovação é central para o governo da presidenta Dilma. Acho que vocês devem saber, o Ministério de Ciência e Tecnologia teve o seu nome alterado para Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Era o ministro Aluísio Mercadante, agora o ministro Raup. E, só para vocês terem ideia, nós estamos colocando, neste ano, na FINEP, para financiar ciência e tecnologia e financiar empresas inovadoras, um orçamento de 6 bilhões de reais. É quase o dobro do que foi no ano passado. De fato, é um valor inédito em termos de disponibilidade para financiar projetos inovadores e está sendo feito todo um trabalho para reduzir a burocracia, para acelerar isso, porque, de fato, nós consideramos que isso é absolutamente importante do ponto de vista do desenvolvimento do país, incorporar, produzir inovações. As empresas, evidentemente, que fazem isso, melhoram a produtividade, melhoram a sua rentabilidade, melhoram a qualidade do trabalho e melhoram, oferecem soluções melhores para a sociedade. E essa questão da tecnologia, quando tive a oportunidade de falar isso aqui da outra vez que eu vim na Campus Party, a presidenta Dilma, quando me chamou para ir para o Ministério das Comunicações, a primeira questão que ela colocou com muita ênfase era que nós precisamos facilitar o acesso a novas tecnologias e novas mídias para todo esse conjunto da população que não tem acesso ainda. Nós tínhamos, na época, em torno de 32, 33% da população com acesso, por exemplo, à internet. E todos nós sabemos que isso é absolutamente vital para você acessar um computador, um tablet, um smartphone, para você trabalhar com essas novas mídias e essas novas tecnologias, você tem que ter internet disponível. Daí porque, no Ministério das Comunicações, a tarefa central nossa é a questão da banda larga. As pessoas, muita gente acha que banda larga para nós é o plano que nós negociamos com as empresas de telefonia de oferecer internet por 35 reais, velocidade de 1 megabit. Não é isso. O nosso plano de banda larga vai muito além disso. Acontece que, em muitas regiões do país, não existe disponibilidade. E em alguns lugares onde existe, está diminuindo um pouco, mas chegava a custar 250 reais uma conexão de internet. Muitas vezes com menos de 1 megabit de velocidade. Daí porque nós estabelecemos esse patamar mínimo, pelo menos 1 megabit, com um preço que era, na época, que foi discutido aproximadamente metade do preço médio que era cobrado no país, que era em torno de 70 reais. E, portanto, nós achamos que isso vai dar um avanço enorme. Nós negociamos com as empresas em julho do ano passado, com prazo para começar a fornecer em outubro. E nós fechamos o ano de 2010, beirando um milhão e meio de novos acessos com esses valores. Eu não quero fazer propaganda, mas só a Vivo, acho que está batendo em um milhão. Um milhão de novos clientes com assinatura com esses preços. E vou repetir, se você for no interior do Maranhão, no interior do Amazonas, mesmo em Manaus, Macapá, é 200 reais para cima o preço. Então, à medida que esses planos chegarem na ponta, com certeza nós vamos ter um barateamento muito grande. Mas nós não achamos que é só isso que vai resolver. Nós precisamos incorporar as últimas tecnologias. Por isso, neste ano, nós estamos fazendo o leilão para o celular de quarta geração. A ideia é, até a Copa do Mundo, nós termos isso implantado em todas as cidades com mais de 500 mil habitantes. Vai ser gradativo, primeiro as cidades da Copa das Confederações, no ano que vem, depois as 12 cidades, no fim do ano que vem as 12 cidades da Copa, e depois, gradativamente, vai espalhando para cidades de tamanho menor. Nós achamos que isso é absolutamente importante, porque vai permitir, na telefonia móvel, conexões muito mais rápidas. A média, às vezes, em torno de 10 vezes mais rápido do que nós temos. Não sei, esse HSPA Plus que as empresas lançaram agora é um pouco mais veloz do que o 3G. Quer dizer, então, eu não sei a relação que vai dar com o 4G, mas nós achamos que vai ser muito importante incorporar. E uma coisa importante, e o Demir sabe disso, nós estamos colocando nos editais a exigência de se utilizar tecnologia produzida no Brasil. Quer dizer, você vai ter que ter produção nacional para atender uma parte dos equipamentos que serão utilizados nessa implantação de serviço. Além disso, nós também nos preocupamos em atender uma parcela do país para as quais ainda não está solucionada essa questão. Por exemplo, hoje nós temos celular de terceira geração em uns 3 mil municípios, aproximadamente. Dificilmente nós vamos chegar nos outros municípios no curto prazo, vai demorar. Por isso nós estamos fazendo também uma licitação para a frequência de 450 MHz que é voltada para telefonia e internet na área rural. Mas que, na nossa opinião, vai servir para atender muitas pequenas localidades que não são atendidas hoje e que poderão ser atendidas com essa tecnologia. Eu acho que todo mundo aqui sabe, o 450 trabalha com uma tecnologia muito antiga, já CDMA, mas já há desenvolvimento de chipset, inclusive com tecnologias LTE, baseado também no 450 MHz. Então, a tendência é ter um serviço de melhor qualidade aí à frente. Isso vai permitir que nós conectemos cerca de 80 mil escolas da área rural que não tem e nós não temos estrutura para fazer com a estrutura que tem hoje. Nós não conseguimos fazer. A nossa expectativa até o fim de 2015 é ter todas as escolas do país, inclusive essas 80, as urbanas já são conectadas, mas as da área rural precisam ser conectadas e nós vamos usar principalmente o 450. E algumas coisas que nós estamos fazendo no sentido de induzir, de facilitar e de empurrar as empresas para fazerem maiores investimentos. Nós estamos preparando uma medida provisória, uma lei nova, que vai tirar impostos para a construção de novas redes. Isso barateia o investimento. Por outro lado, nós estamos fazendo medidas regulatórias que também vão exigir novos investimentos. É o caso, por exemplo, da qualidade da internet. Nós não tínhamos uma regulação que exigia um mínimo de qualidade na internet que é contratada. A partir da votação pela Anatel e depois ter um período de implantação, nós temos agora padrões mínimos de qualidade. É evidente que isso significa que as empresas terão que fazer investimentos para atender esses padrões, mas por isso nós achamos que é razoável, justo, nós também darmos estímulos, incentivos para novos investimentos. Eu estava comentando com o Valente quando cheguei, as empresas estão investindo. No ano passado, 2011, os dados do Banco Central mostram que nós tivemos de investimento externo no Brasil 16,5 bilhões de dólares, sendo que na área de telecom foi 35% desse valor, 6,7 bilhões de dólares que foram investidos no exterior no Brasil. De fato, de fato, é uma coisa bem expressiva. Os dados que nós temos, Valente, é que de 2001 para cá é o maior número. Desde 2001 não tinha atingido esse patamar. A nossa avaliação é que isso mostra uma disposição das empresas de fazerem investimentos. Nós tivemos agora aprovada a legislação para TV por assinatura. abrimos para que as empresas de telecomunicações atuem. Estamos incentivando a produção nacional de conteúdo e está em processo de regulamentação. Isso também vai dar um salto na TV por assinatura e, consequentemente, a TV a cabo e, consequentemente, na banda larga, que geralmente vem associada e com velocidades maiores. Nós estamos fazendo uma política, montando uma política para desonerar smartphone, porque a verdade é o seguinte, a tecnologia móvel é muito mais atraente, as pessoas querem usar tecnologia móvel, smartphone está bombando as vendas e nós pretendemos tirar impostos para tornar mais barato e mais acessível. Além disso, nós estamos trabalhando, discutindo uma política para games. Acho que o César até falou isso aqui ontem. Nós não estamos vendo com muita facilidade a produção de consoles no Brasil, mas achamos que a nossa capacidade de desenvolver software, por exemplo, para games, pode ser um atrativo excepcional. Então, nós estamos discutindo com as empresas para atrair fabricantes de games e estabelecer uma política para produzir no país tanto hardware quanto software e apostando que nós vamos produzir muito software. E tem algumas coisas que nós estamos fazendo, tentando achar saídas. Por exemplo, temos conversado com o CGI a possibilidade de criar uma conexão de internet que a gente chama conexão 0800. Quer dizer, ao invés de ser cobrado do usuário individual, de ser cobrado do destinatário da conexão. Ou seja, você, eventualmente, um banco, um site de compras, uma loja virtual, pagar a conexão para o cliente navegar. Claro que isso não vai ser uma coisa ilimitada. Você vai ter que fazer uma conexão com o tempo. Mas eu acho que um grande banco, por exemplo, fala, não, o meu cliente não vai pagar a internet, vai conectar comigo, vai fazer a operação, pagamentos e não vai, nós não vamos cobrar a ligação. Acho que vai dar um avanço grande, porque uma das dificuldades que as pessoas têm é que contratam um plano e tem um limite de uso, um limite de tempo, um limite de download que normalmente torna difícil fazer todas as operações que a pessoa precisa. Então, nós achamos, Mário, que essa questão da inovação, como vocês estão reunindo aqui, mais uma vez na Campus Party, eu acho que tem que ser estimulado. E esse evento, com certeza, ajuda muito nisso. Porque a gente vê muita gente aí que gosta de fazer inovação, de produzir, e que muitas vezes precisa de um apoio, ou um pouco de recursos, ou precisa de divulgação, ou precisa de um ambiente adequado, precisa ter contato com eventuais fornecedores. Às vezes a pessoa consegue produzir, mas não tem divulgação, não sabe para quem vai vender. Então, esse evento, com certeza, pode ser muito interessante. Por isso que a gente tem todo o interesse em participar sempre da Campus Party. Tem vários órgãos do governo que estão participando aqui, inclusive ajudando. Mas nós achamos que isso aqui nos ajuda também naquilo que o governo tem de objetivo de desenvolvimento tecnológico e inovador no país. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Então, vamos abrir perguntas. Cadê a produção? Não tem produção. Vamos mais um microfone. Tu consegue mais um aqui para o público? Então, vocês vão ter alguns minutinhos para perguntar, certo? Eles estão aqui derretendo. Eu estou atirado e estou derretendo. Eles devem estar em água ali. Então, primeira pergunta, quem quer, levante a mão. Aqui, na ponta, aqui na esquerda, por favor. Fique com a mão levantada para ele poder ver. É ali, mais adiante, naquela ponta lá. Três perguntas, tá? Boa tarde, boa tarde, ministro. Gostaria de saber um pouco mais a respeito dessa abertura para TV, para comunicação em TV. Eu queria saber um pouco mais sobre a abertura que está tendo para comunicação em TV, uma nova forma de comunicar. Se tem algum projeto em cima de um canal que vai ser aberto para o governo de comunicação mostrando coisas educativas. Com base no Telecurso 2000, algo parecido. Escutou? Mais uma pergunta, eles vão responder em bloco, os três. Vão comentar. Aqui no meio e aqui. Fale um pouco mais alto que a gente não escuta aqui. Vocês entenderam a pergunta? Ele perguntou se no novo canal da TV está sendo feita ou nas regulamentações vai ter alguma coisa sobre telecurso? É capacitação. Vamos trocar o microfone. Vamos trocar o microfone. Oi, pode? Eu só peço que se identifique também, nome e estado. Boa tarde, meu nome é Diego, sou de Recife, Pernambuco, secretário de Turismo. E a pergunta é para o ministro, aberta para os outros também. No início da gestão do governo Lula, a gente tinha um Ministério da Cultura muito avançado na discussão de software livre e de cultura digital. E o Ministério das Telecomunicações muito atrasado e conservador. Agora, a gente teve uma evolução com a sua entrada, a gente já percebe uma evolução nessa linha. E, curiosamente, o Ministério da Cultura tinha dado um passo atrás com a nova ministra. Mas ontem a gente teve uma boa notícia com o Mamberti. E a gente sabe que no governo existem disputas com tradições internas. Mas eu queria saber, da sua opinião, que panorama que está hoje no governo e esses mais dois anos de gestão, o que é que a gente pode almejar? Ok, última pergunta. Nelson Preto, Universidade Federal da Bahia. Ministro, qual é essa outra parte do Plano Nacional de Banda Larga que não a oferta de R$ 35,00 de conexão? A nossa experiência com o UCA, que lamentavelmente está muito abandonado. Ao colocar 400 computadores portátil numa pequena escola, quando 30 alunos se conectam, já ninguém faz mais nada. Quer dizer, qual é a nossa expectativa para, de fato, ter essa juventude conectada? Ok. Então, a gente viu que todas as perguntas são voltadas ao ministro. Mas a ideia é, então, comentar os gerais de vocês dois, o ministro responde diretamente. Ok? E depois nós iremos para a coletiva. Então, sinto-se à vontade, Valente e Demi, para comentar dentro das perguntas a visão geral do tema. E o ministro encerra, ok? Pode ser? Ou só quer responder direto? Vai, ok. Vou tentar falar sobre as questões que foram levantadas. O nosso amigo aqui do meu lado esquerdo, perguntou sobre uma pergunta, para falar bem a verdade, não estava bem audível, mas perguntou uma coisa sobre telecurso, canal para educação. Não sei se vocês sabem, mas o governo tem um projeto chamado, no Ministério da Educação, um projeto chamado Universidade Aberta, que está fazendo, inclusive, cursos de nível superior em convênios com municípios, com os estados, deve ter pelo menos uns 300 ou 400 sites já no país inteiro que podem ser utilizados. Eu acho que era bom entrar no site do Ministério da Educação e verificar como isso está se desenvolvendo. Chama Universidade Aberta. Agora, a questão de colocar, eventualmente, isso num canal de TV aberta e tal, eu, para falar bem a verdade, não sei se existe projeto com relação a isso. Sobre a pergunta do nosso companheiro pernambucano aqui, da área de turismo, ele me pergunta sobre essa polêmica dos direitos autorais. Eu quero dizer o seguinte, é evidente que no governo tem gente que pensa em favor de uma determinada posição ou em favor de outra. Me parece que o que a ministra e o Ministério da Cultura estão fazendo é, antes de firmar uma posição, estão fazendo debate, porque essa questão dos direitos autorais, eu acho que a gente tem que tanto respeitar o anseio, a vontade de divulgar e tornar públicos todos os conteúdos, todas as produções, como também temos que respeitar a disposição ou não dos artistas, dos produtores de conteúdo, de tornar isso público. Quer dizer, a questão do direito autoral tem que ser respeitada também. Então, o que nós temos observado é que muitos artistas colocam produção, o conteúdo disponível na internet, mas geralmente faz isso com a parte da sua produção, não faz com toda ela, até porque normalmente o artista vive justamente da exploração dos seus direitos autorais. Então, me parece que nós temos que ter cuidado e a ministra Ana de Holanda está conduzindo essa discussão, com certeza levando em conta essas questões. O meu amigo aqui da Universidade da Bahia, a Universidade Federal, veja bem, quando nós falamos do Plano Nacional de Banda Larga, nós temos aproximadamente 60 ações, pelo menos, distintas. Uma delas é construir um grande backbone no país inteiro, isso está sendo feito. Nós avançamos bastante através da Telebras, na construção da rede de telecomunicações, a Universidade Federal da Bahia, uma universidade antiga, tradicional, mas nós temos pelo menos uns 50 novos campi no Brasil inteiro, entre os quais, entre universidades e os institutos federais, que simplesmente não tem boas conexões. Nesses dias nós estávamos discutindo, por exemplo, com o pessoal de Goiás, dois campi no interior de Goiás, com conexões muito michurucas. Vamos dizer assim, nós fizemos um acordo com a RNP e estamos levando para todos os novos institutos e todos os novos campi universitários conexões de pelo menos 100 megabits nos próximos 12 meses. Quer dizer, o pessoal está avançando nessa questão. Quando nós falamos que vamos licitar o celular de quarta geração e quando nós falamos que vamos licitar o 450 para fazer internet na área rural, isso faz parte do nosso plano nacional de banda larga. Significa colocar serviço à disposição em áreas onde simplesmente não existe. Hoje, por exemplo, você tem no Brasil, seja a agricultura familiar, seja o agronegócio, uma demanda enorme por comunicação, por internet. O pessoal pode fazer, ver previsão de tempo, pode fazer assistência técnica, pode fazer intercâmbio em termos de conhecimento. Por exemplo, aparece uma doença na planta, você manda pela internet uma foto e recebe uma assistência técnica, uma orientação de como se conduzir naquela lavoura. Quer dizer, então, o plano nacional de banda larga não é só você cuidar, por exemplo, de áreas metropolitanas. Eu lembro, por exemplo, de discussão com o pessoal, o Serginho Amadeu uma vez me falou, ah, vocês fizeram um plano de R$ 35,00 e aqui em Perdizes já tínhamos conexões de R$ 29,00. Falei, mas o plano não é para Perdizes, senão seria chamado plano Perdizes de banda larga. O plano é plano nacional de banda larga. Nós temos que pensar o que acontece no Amapá, no Acre, o que acontece no Maranhão. O Brasil tem que ser atendido. E mesmo se você pegar uma cidade como São Paulo, nós temos bolsões aqui onde não tem acesso ainda. As empresas têm uma prioridade, eventualmente, de disputar as áreas mais atrativas, do ponto de vista de renda, do ponto de vista de lucratividade. nós precisamos ter um plano que estimule e determine o atendimento da população como um todo. Então, é mais ou menos essa a visão. Demi. Eu vou só comentar um pouco o que o Nelson Preto falou. Demi, mais perto o microfone. Ah, muito bem. Então, vou comentar em cima do que o Nelson Preto disse. Eu acho que, do ponto de vista de infraestrutura, quando nós discutimos banda larga, eu acho que tem algumas divisões que nós devemos fazer sempre em mente. Primeira coisa, eu acho o seguinte, quer dizer, o acesso móvel e o acesso fixo são diferentes. Eu entendo o acesso móvel como algo que prove a alguém mobilidade. A sua primeira experiência com a internet em geral não será com acesso móvel e não é essa a forma de inclusão. Mas é fundamental que exista para a mobilidade e é uma espécie de cereja do bolo. Do ponto de vista de acessos não móveis, fixos, existem uma coleção de soluções que são, de alguma forma, dar sobrevida a estruturas existentes. Por exemplo, a solução em cima de par de cobre é uma solução que dá sobrevida a uma estrutura existente de par de cobre. A sobrevida em cima de cabo coaxial também é uma sobrevida a uma estrutura que serve mais monodirecionalmente, também midirecionalmente, tem lá seus prós e contras. Até via rede elétrica, sei o que for, é das novas aplicações das estruturas existentes. Eu acho que a estrutura que realmente representa, digamos, a comunicação que vem pela frente, que a internet precisa ter, é aquela que o Japão adotou, que a Austrália adotou, que outros países adotaram, que é a estrutura em cima de fibra. Então a gente acha extremamente, digamos, elogioso que tenha sido feito investimento nisso. Quando alguém é coletado via fibra, a torneira pode ser aberta tão grande quanto se queira. Quer dizer, você não tem que voltar àquele tema, é só abrir mais e passará mais água lá. Se você tiver uma solução em cima de par de cobre, é ótimo para incluir quem está em uma área metropolitana inicialmente, mas uma hora isso será limitado pela tecnologia que não é adequada para isso. Então, meu comentário nacional é isso, é, todas as ferramentas têm que ser usadas no país do tamanho do Brasil, satélite, sem fio, o que for, mas o foco de investimento, na minha opinião, fundamental, que vai dar realmente capacidade ilimitada e, digamos, solução para todo o mundo, sem nova revisão do processo, é colocar fibra óptica em todo o país. Presidente Valente? Bom, eu fico até contente que o Demi tenha comentado isso com relação à fibra, acho que nós estamos muito envolvidos nesse projeto e hoje nós já temos um milhão de casas, domicílios, aqui no Estado de São Paulo, com a fibra na porta, 6% hoje conectados, mas essa é uma longa caminhada que tem que começar pelo primeiro passo. Eu queria fazer uma observação sobre a questão dos canais educativos, que eu acho que foi a pergunta que foi feita, e essa perspectiva, ela se torna uma perspectiva viável, obviamente o Estado brasileiro tem que tomar ações complementares, mas como o ministro falou, com a nova lei do cabo, começam a existir regras estabelecidas na lei do cabo, onde esses canais educativos, seja canais produzidos pelos governos federais, estaduais ou municipais, começam a encontrar espaço para a veiculação. Obviamente a produção desses canais é algo extremamente significativo. Por isso eu imagino que, a exemplo do que está acontecendo em outras atividades, em outros setores, a gente tem que sair um pouquinho da alternativa única de ter algum tipo de programação linear nos canais abertos ou nos canais por assinatura, que é basicamente aquilo que vai ser viabilizado pela nova lei do cabo, e pensar muito nos conteúdos educativos que podem ser veiculados através da internet. E aí, através de iniciativas públicas ou não. Não sei se vocês sabem, mas a Telefônica, ela tem um site chamado Educa Rede, onde existe uma quantidade muito grande de conteúdos que podem ser acessados por professores e alunos. Mas não só essa iniciativa, que é uma iniciativa da Telefônica, que certamente existem outras iniciativas, mas também as oportunidades que começam a existir pela armazenagem de vídeos, inclusive vídeos educativos, dentro da própria internet. Quer dizer, certamente essa é uma alternativa que cada vez vai estar mais disponível, cada vez vai ser mais utilizada pelas grandes universidades, pelos centros de educação privada, ou seja, por todos aqueles que têm uma preocupação de divulgar e fazer com que o cidadão brasileiro tenha acesso à informação. Com relação à questão do Plano Nacional de Banda Larga, que o colega da Bahia perguntava, eu acho que a gente tem que pensar dentro do contexto de você facilitar o acesso das pessoas. Sem que esse acesso esteja disponível a pessoas e empresas, fica difícil de você imaginar os passos subsequentes. E aí eu dou um exemplo interessante. A questão da nota fiscal eletrônica, por exemplo, que simplifica a vida do comerciante, facilita a arrecadação por parte dos estados. E facilitando a arrecadação dos estados significa que os estados passam a ter recursos mais facilmente identificáveis no comércio, na indústria, nos serviços, é viável na medida que você consegue aumentar a capilaridade da rede. Agora, esse é um exemplo apenas. Existem muitos outros exemplos de situações que independem do setor público de forma direta, mas que se tornam possíveis, que se tornam viáveis pela disseminação de uma rede de banda larga colocada em todas as partes do Brasil. E aí, eu acho que a gente tem que pensar dentro do contexto dos acessos fixos, sem dúvida nenhuma, mas também dos acessos móveis. Cada vez mais, com as tecnologias que nós temos, com a capacidade que nós temos, HSPA, HSPA Plus, e dentro de muito em breve o LTE, nós começamos a ter a possibilidade de utilizar as redes móveis como uma solução custo-benefício, especialmente em um país como o nosso, que torna viável uma série de outras aplicações. Acho que, certamente, na medida que nós estivermos muito mais conectados, certamente, as atividades governamentais de governo eletrônico, e eu citei o exemplo aqui da nota fiscal, mas seguramente muitas outras vão surgir, passam a ser viagens, porque você tem massa crítica para que isso ocorra. Ok. Ministro, o senhor quer fazer, o senhor é o nosso convidado especial, se quiser fazer o encerramento. Não, só para agradecer, acho que daqui a pouco nós vamos conversar com o pessoal da imprensa, quero agradecer a participação aqui, acho que um debate bem interessante, até que conversei há pouco com o Demi, falei, acho que vou passar aqui, te visitar em São Paulo, e te sentar, para ficar umas duas horas conversando, porque ele vai, cada vez que a gente conversa com ele, ele fala uma coisa interessante, e você fala, pô, eu queria entender melhor isso. Então, assunto teria para muito tempo, né, eu acho que, de qualquer forma, agradeço muito a atenção, a participação, a oportunidade de participar com vocês, e desejar que o evento seja melhor ainda que nos anos anteriores, e pelo jeito vai ser. Obrigado, ministro. Olha só, o ministro, mandaram para ele um livro, Os Heróis da Revolução, ministro, está sendo vendido aqui, que é um pouco dos nossos nerds, e a sua escultura. Para quem não sabe, a Caixa está fazendo a escultura, de cada um em miniatura, ele mandaram também, o senhor passou lá. Então, se o senhor quiser tirar uma foto conosco aqui, ficamos para... se o senhor quiser mostrar. Vamos lá, mostrar um... Dê-me. Isso aí. E agora o pessoal pode ir ali para... à minha direita aqui, Campus Business. Obrigado. Campus Business ali, coletiva com o ministro. E aí? Não, não é, não é, não é, não é, não é? Você, você... Obrigado. 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 Obrigado.